Nesta semana no Cidadania, conheça o Instituto Espírita Dias da Cruz, uma das casas de acolhimento mais antigas do Estado. Aí vim pra cá, fui acolhida, com bastante amor, com bastante carinho nessa casa. A realidade de um trabalho social que oferece apoio aos moradores de rua. Não é porque está na rua que é uma pessoa que não empresta. Não, é pessoa que precisa de uma segunda e terceira chance. Cidadania, quinta, oito e meia da noite. Tchau, tchau.